Quando Jesus subiu aos céus Quem prometeu a quem O buscar com fé e fervor Com fogo o Senhor abatizado Pelo Espírito do Senhor Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Com o Seu poder venha reinar em meu viver O Espírito traz alegria Traz também paz e muito amor Faz o crente se sentir forte Na presença do Senhor E quem quiser ser revestido Com o Espírito consolador Jesus Cristo quer batizar Com o Espírito de fervor Oh, Espírito Santo 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 Com o Seu poder venha reinar em meu viver Oh, Espírito Santo 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 Oh, Espírito Santo